A gente já volta com mais um giro de notícias aqui pelo nosso estado e a gente começa com uma informação importante, serviço. No sul do estado foi liberado uma autorização para que as obras da Serra do Faxinal possam continuar. A rodovia é mais uma ligação entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Vinícius Siglitz está em Criciúme e tem informações para a gente. Na sequência o Diego Antunes vai trazer informações para a gente sobre universidades comunitárias, assunto seríssimo. Mas isso é daqui a pouquinho. Por favor, Vinícius Siglitz, as informações de serviço aí da região sul. Boa noite para você. Boa noite, Márcia. Bom, a liberação já foi autorizada a partir de hoje, ou seja, o maquinário já poderia estar trabalhando hoje. Entretanto, a partir de semana que vem a empresa responsável estará na Serra do Faxinal. Lembrando que o investimento é de 66 milhões de reais para que seja feita essa obra e o trecho de 15 quilômetros que liga a Praia Grande em Santa Catarina até Cambará no Rio Grande do Sul. A ordem de serviço está assinada desde o ano passado, essa de 66 milhões. Só que o imbróglio era o quê? Na falta de liberação para a supressão de vegetação, que foi o que foi assinado a partir do dia de hoje. A obra, nesse meio tempo, ela não ficou paralisada, só que ela teve a sua velocidade muito reduzida. A rodovia fica também entre dois parques nacionais, o Aparados do Parque Nacional da Serra e também o Parque Nacional da Serra Geral. A liberação, então, era necessária para que o maquinário fosse até o local e para que também não infringisse nenhum tipo de lei ambiental. A previsão de entrega agora da serra a partir desta autorização é de 27 meses. Márcia? Valeu, Siglitz.